O Internacional acertou a contratação do lateral esquerdo Dauber. Ele tem 29 anos de idade, foi formado na base do Fluminense e passou muito tempo no futebol europeu. Ele chega para ser o reserva de René e tirar de pena da lateral esquerda e também colocar Tauan Lara em planos que possa ser vendido. Dauber é considerado um lateral ofensivo, mas que teria adquirido consistência de marcação em sua passagem pelo futebol italiano. Nesse vídeo, nós vamos reagir a lances do novo lateral esquerdo do Colorado para tentar entender como ele se encaixa no modelo de Kudê, agora no Adupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Adupla. E nesse vídeo, a gente vai reagir a lances do lateral esquerdo Dauber, contratado pelo Internacional, vínculo até o fim desse ano de 2023 e que esteve por último na Inter de Milão, mas não joga desde maio de 2022. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPAY. Z-A-P-A-Y. ZAPAY. Na ZAPAY tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, se tiver IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar no aplicativo da ZAPAY. Com o cupom Adupla25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então, baixa o aplicativo da ZAPAY para fazer uma consulta grátis no teu veículo, beleza? Gente, vamos conferir Dauber. Lateral esquerdo. Não, vamos conferir ele assim. Lateral esquerdo, contratado pelo Internacional, junto, estava livre no mercado, na verdade, encerrou o seu contrato com a equipe da Inter de Milão. Um agradecimento à EM Productions, que produziu esse vídeo de melhores momentos aqui do Dauber. Vamos lá, 93, altura 1,81. Uma boa altura, né? Uma boa altura do Dauber. Estava na Inter de Milão na sua última passagem. Pode jogar com o lateral esquerdo também como meia mais ofensivo. Tá vendo aí imagens, enfim. Ó, fundo. Limpou. É ligeiro. Fundo de novo. Pô, e vamos lá. Lateral esquerdo do CUDE, irmão. Ele tem que chegar no fundo. Não tem como. Se bem que o CUDE tem mudado um pouco essa característica, né? A gente vê com o René, por exemplo, o CUDE jogando mais com o lateral base. Que não era tanto a característica do René em outros momentos. Pô, eu sou do tempo que os laterais do CUDE eram o Moisés e o Rodinei e vão para dentro deles. Mas mudou um pouco isso, tá? Mas igual. Ele gosta de um lateralzinho que chega mais na linha de fundo. Aí ele na marcação. Ele é alto, né? Ele é aquele lateral pernudo, né? O que é interessante para ser lateral. Olha aí, habilidade. Tocou. Tá. Ele é o famoso lateral habilidosinho, né? Aí chegando bem na marcação. Tirou o espaço. Roubou. Legal. Legal. E já acionou o cara no contra-ataque. Aí ele fazendo gol. Fazendo gol pelo Rennes, né? Da França. É o Rennes, não. É Cagliari. É futebol italiano ali. Aí ele entrando na área para finalizar pela Inter de Milão. Tá. Gol dele aí, ó. Bate, rebate. Golzinho cagado, né? Tem que ter. Olha ele pelo lado direito aí, ó. E gol. Pelo cagliari. Esse chuveirinho aí, vamos ver. Meio feio, mas foi gol. Então tá bom. Ó. Estocado ofensivamente, ó. Estocado ofensivamente como um ponto esquerda, tá? Como o Cudê gosta de usar o Bustos, por exemplo. Como o Cudê gosta de usar muito seus laterais. E aqui ele tá fazendo isso com o Dauber. Que acertou o cruzamento no pé do cara e o cara fez gol. Olha. Tá. Esse lance aqui tá acelerado, tá? Ele tá no 1.5x, alguma coisa assim. Mas tu vê pela velocidade dos outros caras que ele tem velocidade. Força, né? É um lateral forte. O Cudê gosta disso. Cobra de lateral. Deu gol. Foi esperto ali na cobrança de lateral. Pô, que roubada essa aí, hein? Vou bem. Aí, cruzamento. É um cruzamento mais forte, né? O cruzamento dele não faz aquele arquinho. Ele é mais... Mais reto. Aí o Dauber foi pra linha de fundo. Com velocidade. Cruzou. E o cara desviou de cabeça. E de novo, cruzamento forte, né? Aí ele jogou de ponta direita, tá? Foi pra dentro. Bateu. Quase gol. Chegou batendo. Legal. Bom chute. Aí não foi um chute tão bom assim. Aí é pelo Rennes, né? Ó, ele pela Fiorentina. Driblou. Bateu pra fora. Bom. Boa jogada. Aí ele avançando, ó. No contra-ataque. Quase como um ponta. E aí apareceu. Recebeu essa bola. Faz, meu filho. Ah, errou o gol. Tá, mas... Saiu o gol, pelo menos. Não se estranho, né? O carrinho não pegou em ninguém. Tá, vamos lá. Aí o carrinho foi bem. Foi bem na cobertura agora do Dalbert. E é importante a gente ver ele pelo futebol italiano, no Cali, ali na Fiorentina. Os lances dele na Inter de Milão. Porque a entrevista de chegada dele no Inter, ele diz. Eu sou um atral esquerdo ofensivo. Mas, na Itália, eu aprendi a ter uma consistência defensiva maior. Né? Então é bom a gente ver esses lances dele fazendo linha de quatro. Aqui ele tá formando uma linha de cinco, ó. Jogando em uma linha de cinco. Ele tá voltando, ó. Os caras foram cobrir ele e ele voltou. Voltou e roubou a bola. Aí ele foi no meio, deu combate, roubou. Pô, todos os lances dele ele tá voltando, né? Mas acho que aqui ele tá jogando como um meia, não como um lateral esquerdo, não. Aqui ele tá como o último cara, né? Como defensor, de fato, lateral esquerdo. Deu a impressão que no Cagliari, cara, ele jogava muito mais como um meio esquerdo. Ó o cruzamento. Esse aqui já é um cruzamento mais o arco, né? Pô, bom cruzamento. Puta na cabeça do cara e gol. Aí ele indo pra cima, ó. Pô, tem velocidade insinuante, né? Legal. Recebeu a bola de cabeça, tabelou. Cruza que eu te dou uma brusa. Cruzou. E o cara ganhou quase um pouco. Boa jogada. Vai, cruza que eu te dou uma brusa. Cruzou. Tá, cruza que eu te dou uma brusa. Esse cruzamento é a meia altura aí, eu não gosto. Tá? Não sou um grande fã. Aí, ó. Ganhou a disputa. Cavou a lateral. Lateral é nossa, professora. Nossa. Aí ganhou. Não, não ia ganhar. Legal, habilidade pra ser lá de trás. Brincou. Flirtou com o perigo, né? Ah, beleza. Gingado. Gingado. Gingado e serviu. Bom, este é o react, os lances de Dauber. De fato, um lateral esquerdo ofensivo. Jogou de meia em determinado momento, né? Um lateral esquerdo ofensivo. E que pode ajudar, acho, dentro das características do técnico Eduardo Cudê. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo.